Quando as almas perdidas Se encontram machucadas pelo desprazer Um acero, um riso a ver A vontade da gente viver São os velhos mistérios da vida Rebenquinhados pelo dia a dia Já cansados de tanta tristeza Vão em busca de nova alegria Já cansados de tanta tristeza Vão em busca de nova alegria A vontade da gente viver A vontade da gente viver Ah, aí É uma nave A vontade da gente viver É uma pública